Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso Baldo Carreira Manager. Pessoal, a primeira partida é a terceira partida da parte de classificação, a primeira partida do vídeo aqui. Estamos em liderança, empatando a gente já passa de fase. Então vamos lá, é um time bem mesclado, coloquei o Leonus, o Kimo que vive reclamando que não joga e o Pastore da base ali no ataque. Vamos lá, traz o cara, foi driblado, estou aqui atrás, o farinha estava vendido já. Olha, o Kimo, a atravessada era boa, mas arriscada, né? Se desse certo ali era esquema, vem chegando o locomotivo, sem nenhuma chance por farinhas. É um gol entregado, né? Era uma jogada arriscada, se desse certo era muito boa, porque tinha uns dois ali do nosso time soltos no meio. E eu forcei, porém deu errado, ó. E aí eles chegaram bem, tabelaram certinho, uma trombada também ali para completar a cagada. E que golaço, né? O cara pegou na veia, sem chance para o goleiro. Complicou o negócio, hein? Vamos lá. Vamos, Bangueiro. Vamos, Bangueiro. É você, Bangueiro. É você, Bangueiro. Pegou na marcação, chute, velho. Eleonucci, o tapa na bola, o Kimo tentou devolver para o Eleonucci, deu certo, bateu para o gol, para fora. A bola subiu demais, e olha que eu não chutei tão forte, cara. Linda, bolão. O Kimo conseguiu clarear bem a jogada, Labiade, quem sabe, velho. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem sabe, forçou demais para o Caldirola, mas ele vai para cima. Conseguiu cortar, Caldirola, goleiro, defendeu o Eleonucci. Tá lá, achei que ia perder, mano. Eu achei que ia perder. Tinha uma cacetada de nego dentro do gol ali, ó. Jogadinha pôr com ovo, né? Foi para cima, bateu, sobrou, tá lá. Tá aí, fim de papo, um a um. Esse placar nos garante na próxima fase. Foi um jogo bem estranho, por sinal. Caldirola não funciona, cara. Ele me lembra muito o Dybala, na nossa série aqui. Eu tentei de tudo como Dybala, não funcionou. Apesar de ele ter feito alguns gols, porque, obviamente, ele tem um overall muito melhor. Então, numa cobrança de falta, num chute, alguma coisa, ele arrancava. Tinha alguns momentos de crack. Agora, o Caldirola não tem esse overall e não consegue nada, velho. Apesar dele ter 76, ele não consegue jogar. Ele tá morto, velho. Eu tô insistindo para ver se eu consigo tirar alguma coisa do cara. Senão, eu vou ter que vender ele, velho. Bom, vamos lá. Vamos para a semifinal aqui do campeonato. Vamos pegar o melhor do campeonato até o momento, que foi o time da Inter de Milão. Nove vitórias. Nove vitórias, não. Três vitórias, nove pontos, né? E o Vila Real ficou em segundo. A gente acabou ficando em segundo com esse empate no final. E o Málaga ficou em primeiro. Então, a gente pega o primeiro do outro lado. Que é o time da Internacional de Milão. Então, já acertei o nosso time aqui. Vamos de time titular, praticamente. Exceções. Pinheiro Andrade no lugar do Eddington. E o Mesa no lugar do Matuidi. Só para testar esses caras. E o Costite também tá no ataque no lugar do Beto. Vamos embora. Vamos ver como que vem esse time da Inter aí, né? Vamos lá. Vamos embora. Santiago Bernabéu. Porque o campeonato se passa na Espanha, né? Esse torneio aqui de verão se passa na Espanha. Então, a gente tá jogando praticamente no Santiago Bernabéu e no Camp Nou. Geralmente, nesses dois lugares. Olha só. Juan Jesus é o capitão, ó que parece. Olha só. Esse é o time da Inter. Ó, tem um tal de Puskas no ataque. Que não se escreve igual. Jovetite, Lamela, Prieto, Albert. Tá no time que era do Excélsior. Que deve tá voando, por sinal, também. E aí, como eu falei, o Puskas ali é com C, né? E o Puskas, o antigo Puskas lá do prêmio Puskas é com K. Mas vai ver se o cara não é mito também, né? Vamos embora. Vamos pra cima. Bem, bem. Só na bola. Tio Maria. Pinheiro Andrade. Suárez tentou tocar. Bola ainda é nossa. Pra cima dele, Suárez. Isso, garoto. Tirou bonito. Vamos lá. Soltou no meio. Começa. Bolão. Bolão do Messa. Di Maria. Que fita do Di Maria. Clareou pra chutar. Bateu fraco. Vamos lá. Cruzamento pra área. Sai que é sua, Roldan. Pô, vai ligar o contra-ataque. Vamos lá. Linda, linda. Luizito Soares. Tem contra-ataque bom agora. Soltou do lado. Quem é que enxerga? Costite. Passou pela marcação. Costite bateu. Não bateu, velho. Foi até fominha ali. Podia tocar do lado. Pinheiro Andrade. Gor ajeitou. Luizito Soares travado. Tá difícil de bater uma bola limpa, cara. Vamos lá. Vem bola pra área. Roldan. Bem. Fonguier. Tentou tocar. Não conseguiu. Filipe. Vem tentando chegar. Puxou bem pro meio. Vamos que é nóis. Tá valendo. Fonguier. Gor. Escapou bem o Gor. Contra-ataque tem que ser agora. Pinheiro Andrade. Polão. Soltou. De Maria. Costite. No comando tem a fera. Luizito Soares. O toque é pra ele. Bateu de primeira. Vem chegando o time da Internacional. Tá aberta a defesa. A Roldan se vira como pode. A zaga entregou. Vai chegar pra bater. Roldan. Defendeu de novo. Vamos. Vamos ajudar o goleiro também. Só entregando bola, cara. Olha isso. Vamos de Maria. Boa bola. Boa bola. Luizito. Puxou pro meio. Pra fazer. Luiz Soares. O goleiro defendeu. Ele defendeu. Nas poucas oportunidades que saiu um chute um pouco mais limpo. Olha. Quase que bate no bet. Beto, velho. Aliás, Beto não. Acho que era o Charrê Churrei ali. Boa, boa. Vamos criar alguma coisa aí, cara. Soares. Bolão. De Maria. Vamos lá, Beto. Entrou pra fazer o gol. Beto bateu. Defendeu o goleiro. Tá difícil passar. É um paredão, cara. Tem que fechar a entrada da área aí. Calma. Calma. Deixa cruzar não. A bola tá viva. A bola tá viva. Vem chegando aí. Eita. O time dos caras enjoado, velho. Quem sabe. Quem sabe. Luiz Soares. Bolão. Vamos lá. Tem que ser agora. Launen. A sol tá no meio. Eu não vou nem falar nada. Tem nem o que falar. Ah, e sem comentários, cara. O cara é muito ruim e eu também podia ter dominado, olhado, tocado, né? Acreditei na qualidade de passe do cara. Tá aí o resultado. De Maria. Vamos, Messa. Vamos, Messa. Vamos, Messa. É você, garoto. Não é a dele, mano. Fez uma bela jogada. Fez a finta. Não é a dele finalizar, cara. Olha, é volantão. Vamos lá. Vamos pra prorrogação. Se é que existe. Ah, não tem. É pênalti direto. É pênalti direto de Maria Messa na batida. Nossa, Messa vai bater pênalti, cara. Nossa, o Rolda tem oito de finalização. Olha isso, mano. Bom, vambora. O segundo dos caras é Lamela, Longo, Schiavone. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Frieto Albert e Crisetti. Não sei se também estou falando certo. Vamos lá. Vamos lá. Lamela. Ó, Rolda. Ó, Rolda. Ó, Rolda. Vamos lá. Partiu o Lamela. Lá na trave entrou, cara. Soares. Luizito. Partiu o Luiz Soares. Aquela tranquilidade de sempre. Vamos lá. Tentar botar pressão. É lá, parceiro. É lá, ó. Vamos lá. Partiu longo, Rolda. Experiente, cara. Apesar de menino, experiente. Vamos lá. Vamos lá. Partiu lá. Nem defendeu, goleiro. Esse goleiro é enjoado, cara. Schiavone. Schiavone. Partiu com paradinha. Guardou, mano. Dificilmente o cara mete paradinha e chuta no canto, né? Vamos lá. De Maria. Partiu na canhotinha. Bem. É empatado, velho. É empatado. Rolda. Rolda. Partiu Rolda. É pegador de pênalti. Vamos lá. Se fizer acaba. Messa. Partiu Messa. Pé direito. Não acabou ainda. Ou já acabou. Nem entendi mais nada, velho. Não, não acabou ainda não. Tem mais uma. Eu estou perdido nas contas aqui. Vamos lá. É o último. Tem que fazer de qualquer maneira. Vamos lá. Ninguém sabe quem é esse cara. Partiu Rolda. No meio do gol, velho. No meio do gol. Costite. Para fechar. Vamos lá, Costite. Para fechar. Para fechar bem. Canhotinha. Costite. Está lá. Estamos na final. O time não vem para brincar, não. Ganhou do melhor do campeonato. O jogo foi complicado. Foi para os pênaltis. Aí brilha a estrela do nosso goleiro Roldan. Está sendo preparado aí fortemente para a Copa de 2026. O cara catou dois. O cara catou só dois. Eu desloquei bem o goleiro nessas batidas aí. Porque o goleiro dos caras catam-se de acertar o canto. Deu para perceber, né? O Lallon não bateu muito bem, né? Mas se ele acertasse os cantos aí, provavelmente ele pegaria. Está aí, ó. Melhor em campo. Tanto no jogo normal e também nos pênaltis. 9.0 Roldan. E olha só. Quem passou do lado de lá foi o Málaga. Que a gente pegou na primeira fase, né? Olha só, pessoal. Recebemos proposta por dois jogadores. O Pastore e, finalmente, alguém quis o Bangueiro, cara. Alguém quis ele, mano. Bom, eu não vou nem tentar, cara. Eu não vou nem melhorar essa proposta aqui do Grand Camp. Faz sim mesmo. A diferença de grana é pouco ali. Nem vou tentar melhorar e perder essa venda aí. Vamos mandar embora o Bangueiro. E o Pastore, que também não vale quase nada. Só 300 ali. Eu vou tentar mandar ele embora naquele esquema, né? De esperar que o cara dê aquele aumento de overall do nada no final da temporada. Então vamos fazer isso. Ele tem até entrado razoável aqui nas partidas. Mas é um cara que não vai ter espaço, né? Então vamos tentar essa ideia aí. Vamos lá. Olha só. Recebemos uma proposta também pelo Beto, que é um cara bem crucial no nosso esquema, para ser sincero, né? Porque não temos atacantes bons, então é praticamente ele, o Launay, que vem surgindo bem, e o Suárez, né? E aí tem o Costit, que eu uso às vezes ali. Mas eu prefiro não vender o cara, velho. Vou recusar aqui. Tentar reforçar ele. Vai ser importante. Vai ter bastante campeonato da temporada aqui. Tem Champions. Então vamos deixar ele aqui. E recebeu também uma proposta pelo Apiá, do Gun Cup também. Está pegando todos os refugos que a gente tem aqui. Vamos lá. Também não vou mexer. Já é veterano. Não está naquele melhor momento, né? Está bem pesadão para fazer a marcação. Vamos embora. E olha só. Mais propostas. Bergamelli. 1 milhão e 100. Ele vale. O Livorno está oferecendo 950 mil. Também não vou mexer. É um cara aí que não foi utilizado em nenhum momento. Não encaixou em nada. Não tem overall. Não tem nada para oferecer. O Pedraza segue. Eu vou vender porque é um dos zagueiros mais veteranos que a gente tem. Não é velho, né? Mas dentro do grupo ele é um dos mais velhos, né? Porque eu estou com zagueiros de 19, 20 anos. A ideia que eu fiz é uma ideia muito bacana quando você tem pouco dinheiro. É você ir na lista de transferência, pegar jogadores livres, zagueiros geralmente. Jogadores de defesa é mais fácil de encontrar. Você pega os melhores que tiver lá, tipo 5, 6 zagueiros. Usa o cara por um ano. Ele vai aumentar overall, vai aumentar preço. E no outro ano seguinte você pega outros zagueiros do mesmo estilo e vende aqueles que você pegou no ano anterior. É o que eu estou fazendo. Eu peguei um monte de zagueiros de novo. Então haverá um pouquinho mais baixo que o dele. Mais novo, 19, 20 anos. E vou vender os que eu peguei na temporada passada. Que é ele, entre outros aqui que talvez aconteça também vendas. Então vamos lá. Time do Reading. Um pouquinho abaixo do valor, mas vamos embora. Olha só pessoal, recebemos uma outra proposta pelo jogador Okimo. Dessa vez, 1 milhão e 300 do Bolton. Mesma pegada, é um dos volantes mais velhos que eu tenho aqui. Fiz a renovação, mesmo esquema dos zagueiros. Não teve muito espaço, quando jogou não funcionou muito bem também. Não evoluiu muito na temporada. Então vamos embora. E olha só, temos a primeira grande contratação, podemos sim dizer. Pierre Emerick Aubameyang. 9 milhões. Ele já não é aquele Aubameyang, rápido. 35 anos. Eu não faço ideia do overall dele, mas não dá pra esperar muita coisa. Em torno de 80. Ou talvez até menos. Mas é um nome forte. Foi complicado acertar o custarado dele. Tive que aumentar um pouco. Era 70 inicialmente, tive que aumentar pra 110. E eu acho que ainda não vai dar pra aceitar, porque não tem espaço. Você ultrapassou o limite de jogadores. Mas vocês viram que eu coloquei pra vender vários. Então, na sequência, os caras vão ser vendidos. E a gente aceita o Aubameyang. O problema é que se eu aceitasse agora, né? Ele já jogaria a final. Porque a final já tá aqui pronta pra ser jogada. Ele não vai chegar pra jogar a final. Daqui dessa copinha. Mas ele vai chegar na sequência ali, assim que a gente finalizar as vendas. Então, vamos lá. Já vou aproveitar aqui pra acertar as coisas. Vamos jogar de branco, vai. Vamos deixar os caras de roxo. Olha só. Vou colocar o time titular aqui. Colocar o menino, o Wellington. Então, o Mesa cansou. Colocar o Matuidi. De Maria, dá pra sair também. Colocar o Mertens. Costit não é o titular. Tava ali, né? Pra testar. É o Betio, que tá aqui no banco. Tá em melhor fase, por sinal. Temos aqui alguns laterais cansados. Não gosto de jogar com jogadores que estejam com essa barrinha faltando, mano. Porque sempre dá cagada, cara. Tem um ou outro que, às vezes, vai ter que jogar. Mas, sempre que eu puder trocar, eu vou tirar. Porque dá cagada. Não sei o que acontece. Fica estranho quando você usa 5, 6 jogadores com essa barrinha faltando. Não sei. Parece que o cara fica meio leproso. Não sei. Vambora. Vamos lá. Santiago Bernabéu. Can versus Málaga. Os caras estão jogando em casa, né? Estão jogando na Espanha. Não é o estádio deles, né? Mas, estão no país, pelo menos, né? No país do clube aí. Olha só. O destaque dos caras aí. Nem apareceu o nome do cara. Beleza. Rafael Hilbao Lozada. Vambora. Vamos lá. Vem chegando o Málaga. Roldan. Dá para tomar aquele primeiro susto. Launin. Bolão. Bolão do Launin. Mertens. Toltou do lado. Matuidi. O time vem chegando. Por que raios? O cara tocou no Wellington, velho. Sendo que tinha um cara muito mais avançado ali, só esperando. Hum. Conseguiu passar. Ah, Roldan. Que defesa. Anhor conseguiu escapar da defesa ali, ó. Sorte que o Roldan está voando, cara. O problema é bola cruzada. Pode tomar um frango a qualquer momento, esse tipo de cruzamento aqui, ó. Esse é o meu medo. Vamos ver. Vem chegando o time dos caras. Agora não deu. Anhor. Está jogando muito esse cara. O time do Málaga jogando bem. Tem dois caras aí. Venezuelano, Zambrano e Anhor. Caras que eu utilizava na seleção. Muito bons, por sinal. Sabelinha bem feita ali, ó. Sem chance. Aquela curva saindo do goleiro, ó. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vem chegando o Málaga de novo. Estou aqui no meio. Está aberta a defesa, Roldan. Vamos lá, mano. Tem que se acertar no jogo. Está uma bagunça isso aqui. Oh, meu Deus. Agora pediu para perder o jogo. Nossa, que batida na bola do cara. O cara pediu para perder o jogo. Meu Deus, os caras estão dormindo, cara. Olha, o cara não solta a bola, velho. Impressionante. Quando você perde a bola, a diferença que os caras têm de precisão de chute, cara. Impressionante. Já falei em diversos vídeos isso. Você perde uma bola na saída, os caras fazem o gol. Não importa como. Tudo bem, o time estava aberto nessa ocasião. Mas eles fazem o gol sempre, cara. Quase sempre. Eles encaixam a jogada certinha para fazer o gol. É impressionante isso, velho. Parece que liga algum botão ali quando você perde uma bola na saída. É impressionante, velho. Luiz Soares. Toque para ele. Está marcado por cinco negros toda hora. Vamos, churrer. Olha, não acerta nada. Impressionante, velho. Puta que bosta, cara. Olha, não dá nada certo, velho. Acabou tomando mais. Vamos. Meu Deus, ganha uma dividida. Faz alguma coisa direito. Deus do céu. Vamos. Tira daí, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Não dá nada certo, mano. Não chutamos uma bola. A gente não chega no gol dos caras, velho. Olha, não consegue. 75 minutos e não fizemos nada. Nada. Sabe o que é nada, velho? Nada. 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 Vamos. Quem sabe alguma coisa, pelo menos. Olha, não passa um passe certo, velho. Vai, cara. Meu Deus. O time não ataca, não dá bote, não faz nada. Olha isso. Dependendo de alguma bola entregada. Vamos. Vamos, Beto. Ah, meu Deus. Então difícil acertar um passe, velho. Acabou o jogo. Olha isso, cara. Meu Deus. Olha isso, velho. Sem condição de jogo. Não tem jogo. O time morreu. Olha isso. Ele deu falta de ataque. Não tem jogo, cara. Dá pra acabar. Acaba isso aí. Acabou. Não tem jogo. Cara, única jogada que a gente ia criar alguma coisa, deu falta de ataque. Olha, a gente não jogou. Já ouviu a estatística lá. Não tem um chute. Não tem um chute. Pior partido da história do modo carreira. Pior. De longe. Não tem nem o que dizer. O time tava morto, cara. Fisicamente. E olha que eu troquei os caras, velho. Pra não acontecer isso. Não tem jogo. Não aconteceu nada. A gente não fez nada. Não tem ataque. Olha, só tem os gols dos caras e defesas do Holden. Não chutamos uma bola. Olha, olha o tanto que a gente foi dominado. Não chutou uma bola. Quando ficou com 36 postos de bola, não aconteceu nada também. Olha, não ganhou um escanteio. Não teve nada, velho. Meu Deus. Que desesperador essa partida, cara. Olha, 9.5, maluco. Olha, o Soares, coitado. Não pegou na bola. Mertens, então. Meu Deus do céu. Olha o Otamendi, cara. Nossa, o pior partido da história do modo carreira. O time morreu na final. Olha só. Jogadores vendidos. Bangueiro. 1.900.000. A gente pega de grana. Pastore. 250.000. A gente pega de grana. Seu desempenho. Olha só. Foi bom ver que o time chegar à final. Esperamos que você tenha uma ideia melhor de táticas e instalação para a temporada que vai começar. Estão ansiosos para ver sua ação daqui a algumas semanas. Beleza. Alba Meang aceitou. Vocês já tinham visto. Caldirola chorando. Sua função vai ser lixeiro. Eu acho. Não ser roupeiro. Vou mandar esse cara embora. Não tem o que fazer com esse maluco. Não tem, mano. A função dele não é aqui. Não vai jogar. Não tem. Olha só. O Mertens está falando que pode ser, de repente, a última temporada dele, né? Vamos ver. Fábio Neves Andrade. Vai ter mais espaço agora. Está reclamando, mas vai ter mais espaço. E eu estou tentando o horror de Alba e Alba Meang. Vamos lá. Vamos aceitar os caras. Alba Meang. Chegar aí para dar uma moral para o time, né? Não sabemos o overall dele, mas o Alba a gente sabe que está 80. Caiu bem. Temos laterais bons, mas de repente posso vender algum deles também, tendo o Alba de titular. 35 anos. Não é nenhum menino, mas vamos lá. Vai dar uma moralzinha para o time também, né? Nome. Não tem jogadores conhecidos, né? Muito mais para contratar. Então, a gente está indo nos que restaram aí, né? Tem um ou outro mais desconhecido, que é jogador real. Mas eu sempre acho bacana pegar esses caras em final de carreira aí para dar um gás no time, né? E são baratos também, geralmente. Olha só, pessoal, vamos contratar mais um cara. A fera, Mário Balotelli. 33 anos, não está tão veterano assim. 19 milhões, um pouquinho acima do que ele vale, né? 17, ele vale, tive que pagar 19. O mais complicado foi acertar salário. Ele ganhava, acho que 130 mil, tive que aumentar para 230, porque ele não aceitava de outro jeito. Vamos lá. Vai dar uma sugada na nossa grana, mas vem para ser titular, né? Vou arrumar um jeito de ele jogar lá, não sei como vai ser ainda. Olha só, pessoal, recebendo a proposta pelo Costit, de 20 milhões. É um pouquinho abaixo aquele vale do Stoke City. Vou tentar dar uma melhorada aqui para uns 25. É um cara que eu não vou fazer questão de vender, mas como apareceu a chance, vamos tentar, né? Com essa grana ainda dá para contratar um pessoal. Inclusive, eu já estou tentando. Vamos lá. Olha só, recebendo a proposta pelo nosso volante aí, também que nunca é utilizado. Vamos embora. Paris FC. Nem sabia que existia esse time. Vamos lá. Olha só, pessoal, vamos contratar o senhor Bradford Jameson Quarty. É um cara que eu já estou tentando há um tempo já contratar, desde a época do time anterior, que antes de eu chegar no câncer, se eu não me engano, eu já estava tentando esse jogador, só que ele falava que tinha muita gente na função dele, enfim, né? Na época do Newcastle, eu já tentava contratar ele, mas, enfim, não aceitava, agora eu consegui. Vamos lá, estou esperando que esse cara tenha, no mínimo, um 77, 78, 78 de overall. Vamos embora. Vai secar a nossa fonte de salários ali certinho. Mas vamos ver. Se o custo for vendido, é uma grana que entra aí. Vamos ver o que dá. Olha só, pessoal, acabou de virar o mês e já teve algumas atualizações, olha só. O Hongye subiu de overall, o Otamende, por exemplo, não tem mais valor, se eu precisar vender ele, né? Se eu quisesse vender, não adianta mais. Não tem valor e vai aposentar também no final da temporada, como tem o status ali. O Gore está voando, foi para 77, o maluco está monstro, olha. O cara está bem mesmo, já subiu um ponto de overall aí no comecinho da temporada, o Costit já perdeu um. Então, se eu pegar aquele valor nele, já estamos no lucro, né? Porque ele já vai valer menos aí. Apesar que não caiu o valor de venda dele, né? Acho que caiu um pouquinho só. Se eu não me engano, estava 20 milhões e meio, agora está 20 milhões. A diferença é pouca. Mas, enfim, talvez os caras não queiram mais, sei lá, né? Tá, mas vamos ver, vamos descer mais a lista aqui. Ah, alguns caras que eu não mostrei para vocês, né? Em questão de overall, o Alba está aqui, vocês viram que ele tem 80. Ainda não aconteceu nada, ele perdeu algumas coisas, mas o overall não caiu. Ainda não aconteceu nenhuma partida também, né? Desde que ele chegou. Deixa eu ver quem mais que eu não mostrei que chegou. Ó, o Torres Ribas subiu overall. Daniel Marques Pinto subiu também, o zagueiro que chegou agora e já está com 72 aí. Pode ser utilizado. O Persson acabou de subir também. Deixa eu ver quem mais aqui que eu não mostrei na lista para vocês. José Paolo. Eu gostei desse jogador, um jogador da base aí. Ele me pareceu bem interessante. Ele é alto, ele é fisicamente forte. Apesar do overall bem ruim ainda, dá para dar uma melhorada nele. Vamos ver, né? O Farinhas subiu overall. É um cara que eu estou tentando vender, mas ninguém vem atrás. O Jameson está aqui. Como eu falei, eu esperava entre 77 e 78. Ele tem uma boa aceleração, né? E tem a finalização muito boa. Dribble também é o que eu preciso. Velocidade, chute, drible. É o que eu mais vou usar. Aubameyang, como eu falei, não mais que 80 ele teria. Era entre 78 e 80, como eu já esperava. Não é mais aquele velocista, mas ainda vai ajudar certamente. Tem a finalização alta de 87. Mario Balotelli, que também já não é rápido, né? Mas é finalizador. Tem que arrumar um jeito para jogar com essa galera toda. Alguns provavelmente vão ficar em um time B para dar um gás, como eu fazia no Newcastle. E vamos embora, vamos para cima. Olha só, pessoal. Stoke City abaixou um pouquinho a proposta que eu fiz, mas ainda assim vai dar esquema. 22 milhões e meio, vamos embora. Vai encher o nosso cofre de novo para a gente conseguir contratar os caras. E ele já está caindo overall, né? O melhor esquema é vender. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo. Vamos ter aí um mata-mata de um jogo só, né? Aqueles jogos que valem taça, né? No próximo vídeo. Acho que foi um pouco longo esse vídeo aqui. No próximo vai ter muita contratação também. Estou tentando vários caras. Alguns, inclusive, que eu mesmo revelei aqui na série. Então, espero que vocês tenham curtido. Na sequência, a gente volta forte aí para tentar contratar contando ali com a venda do Costit, né? Vai ter bastante transferência na sequência, se tudo der certo, né? Então é isso aí. Se gostou, deixa o joinha. Na sequência, eu volto com mais Modo Carreira Manager. É isso aí e até mais.